Mayara, o dono do restaurante pode ser RT do local? Você também tem essa dúvida? Essa é uma pergunta que eu já recebi várias vezes em minhas redes sociais e eu quero trazer a resposta certa aqui pra você. Eu sou Mayara Valles, sou consultora de alimentos. Quero ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. Então já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá esse like e vem comigo. Não, o dono não pode assumir a responsabilidade técnica pelo próprio estabelecimento. Ele é sim o responsável legal por ser o dono, mas segundo a RDC 216, ele pode assumir ou alguém designado por ele a responsabilidade pela manipulação dos alimentos, tá? Se ele for devidamente capacitado. Depois você corre lá, dá uma olhadinha na RDC 216, no trecho de responsabilidades. É a última parte da legislação que você vai conferir essa informação. Isso não quer dizer que ele é o RT do estabelecimento, mas ele assume, após essa capacitação, a responsabilidade pela manipulação. Ele já é o responsável legal pelo estabelecimento. Então qualquer falha no local, independente de ele ter um RT da área de alimentos ou não, ele também é responsável pelo estabelecimento por ser o dono, tá? Então só para tirar essa dúvida de que dono pode ser responsável técnico, não. Responsável técnico vai ser sempre um profissional formado na área e assume, então, perante a fiscalização, perante os clientes, perante a justiça, a responsabilidade pelo local. Certo? Espero ter tirado essa dúvida. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dá o seu like, compartilha esse vídeo e eu espero no próximo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri